E aí, ousados, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar quatro hábitos que vão acabar pós-crise aí. Separei quatro hábitos que eu acredito que na minha visão estarão difíceis de acontecer pós toda essa crise aí. Eu acredito que muita gente está aprendendo, está melhorando nesse tempo que tem ficado em quarentena e tudo mais aí. Quem não reparou ainda, já estamos de cenário novo aqui. Deixa aqui nos comentários se você gostou, o que você está achando aí da nossa página e tudo mais. Agora temos um cenário novo aí, vamos melhorando, colocando umas figurinhas, alguns negocinhos. Temos bastante negocinho de viagem e tudo mais. Um beijão da minha esposa Amanda que está organizando tudo aqui para a gente. Mas vamos lá, sem enrolação, quatro hábitos que a gente acredita que vai estar muda. Então, até que uma colinha aqui. Primeiro hábito, escritório full-time. Você vê empresas como Nubank, Google, Facebook, próprio Itaú, XP, já liberaram o pessoal home office e até dezembro já mantiveram que não precisam voltar a trabalhar. Bastante gente está conseguindo trabalhar até melhor em casa do que trabalharia no trabalho. Você pensa que você ganha e vai duas horas no trânsito e tudo mais. Eu mesmo como criador de conteúdo aqui, estou trabalhando home office também. Estou conseguindo produzir bastante, bastante conteúdo e bastante para a minha empresa também. O segundo item, carteira Unipaís, o seu caixa. Então, além de você, antigamente a pessoa investia muito em renda variável. Às vezes tem gente que tem 100% em renda variável. Acredito que todo mundo agora vai pensar em ter um caixa. Até porque o mercado está volátil. Essas quedas fortes, você pode estar com grana, pode estar aportando melhor. E carteira Unipaís, você não precisa estar só dentro do Brasil. Você vê que é uma facilidade. Nós mesmos somos parceiros da Ebony. Se você ainda não investe lá fora, aqui embaixo estou deixando um link para você abrir sua conta. Abra a conta, faz um teste, é totalmente gratuito. Você tem 10 corretários. Então, você pode investir na Apple, Google, Facebook. Então, você tem uma série de empresas. As maiores empresas do mundo, além de ETFs e tudo mais, você pode começar a investir lá fora. Vai diversificando os seus investimentos. Terceira coisa, compra física. Você vê, magazine via varejo dispararam aí. Só que, além das ações, falando um pouco do humano, né? Você vê muita gente fazendo compras de comida, compras de utensílios, coisas que você vai usar no dia a dia online. Então, acredito que isso é uma das principais mudanças. Se você for citar a principal mudança, acredito que seja isso. O e-commerce vai ser uma ferramenta. Então, eu tenho amigos que vendem online. Eu converso com eles e falo, pô, o que você está achando, pandemia? Pô, como você está se vendo? E, nossa, triplicou mais venda e tudo mais. Então, todo mundo que está online está conseguindo se desenvolver. Está conseguindo evoluir melhor. E a quarta coisa é o ensino presencial. Já é muito forte nas redes sociais. Já é muito forte, acho que essa geração Y, os mais novos, estão conseguindo estudar online. Você vê bastante cursos. Antigamente, para mim, tem um curso, puta, com alguém muito famoso e tal. Putz, você tinha que pagar a maior faculdade. Agora, não. Você é online, você consegue no próprio YouTube. Tem bastante conteúdo gratuito, mas os cursos mesmo. Então, acredito que a faculdade vai se preocupar com isso e vão bolar. Porque tem já os cursos EAD, mas convenhamos. Não é a mesma coisa. Todo mundo até reclama dos EAD. Agora, não. Acredito que essa pandemia todo mundo vai pensar em estratégias, em cursos melhores para as pessoas conseguirem estudar com qualidade no EAD. Com qualidade que eu digo, puta, aprender uma profissão, aprender alguma coisa, um design e tal. Você já vê várias coisas acontecendo aí. Então, acredito que o EAD é um ponto muito forte de aulas online e tudo acontecendo nas faculdades. Em diploma, certificado. Não que isso tenha a ver. O EAD, os cursos que a gente vê de marketing digital e tudo, já é tudo online. Acredito que nem tem escola, mas eu estou falando isso na área de faculdades e tudo mais. Então, é isso. Quatro hábitos. Deixa aqui embaixo algum hábito que você acha que vai mudar nessa pandemia aí. Depois disso, às vezes esquecer de algum hábito que você possa estar lembrando aí. Valeu, um abraço. A gente se vê numa próxima. E aqui abaixo também tem um grupo no Telegram e dois e-books gratuitos para quem quer começar a investir da nossa parceira Levante aí. Está tudo aqui embaixo no link. Muito obrigado a todos. Até mais.